Oi gente, eu sou Cristina Mel e estou vestida de panda, que é uma canção que faz parte do nosso novíssimo CD infantil Clube da Cristina Mel 2 pela MK Music. Nós temos uma surpresa, uma novidade, é, nós temos agora uma novidade multimídia chamada QR Code. Ih, Cristina Mel, o que é isso? Vou explicar, fica calma, hein? É o seguinte, você vai pegar o CD e no fundo de caixa, aquela parte de trás, vai ver um quadradinho cheio de risquinhos que se chama, é um código ali. Você pode baixar o aplicativo QR Code no seu celular e escanear. O que é isso? Vai pegar o CD e vai passar o seu celular próximo desses quadradinhos e você vai então ter acesso a esse clipe exclusivo que a MK fez para todos nós, da canção De Onde Eu Descansar, do nosso querido amigo Josué Teodoro. É uma canção feita especialmente para toda a família e os pais que olham para os seus filhos, veem que eles estão crescendo. Então é um clipe emocionante, eu espero que seja uma bênção para a sua vida, tá? QR Code, Chiquinha Red, só a MK para fazer essas novidades, né gente? Mas você merece! Que coisa boa! Clube da Cristina Mel 2, hein? Já em todas as lojas e pelo MK Shopping. Então não perca o seu, tá? Aproveite essa novidade e esse presente que a MK dá para todos nós, tá bom? Um beijo e feliz dia das crianças todo dia! Clube da Mel 2! Beijo! Mua! Vai sempre te guardar Bebê!